Não teve então atendimento por falta d'água aqui na UPA Claro, eu tô registrando aqui que eu registrei agora e ali fora Que a caixa d'água tá sem água e precisa de nove carrupiva pra poder encher Então vocês vão levar pra outro atendimento Vão levar ali por cais Por cais, porque a UPA, que é pronto atendimento, não tá atendendo agora Não tá tendo médico Nossa, é pronto atendimento, né? É Tô registrando só pra efeito de informação, porque é pronto atendimento E assim a gente fica sabendo que por falta de água O paciente tem que ser levado pro carro próprio Por falta de atendimento da Prefeitura Municipal de Valparaíso Foi constatado agora ali que são nove carrupiva pra ser enchida a caixa d'água E agora que tá na primeira Obrigado gente, bom atendimento lá pra vocês Obrigado gente, bom atendimento lá para asmaias Obrigado.